Foco no outro. Vem cá. Padre Fábio de Médio escreveu algo sobre experiência negativa que eu achei tão interessante e eu trouxe pra partilhar com vocês. Ele disse que as experiências negativas, elas são importantes na soma da vida. Aí ele continuou dizendo que são elas que nos permitem saber o que não queremos repetir e é verdade. São as experiências negativas, as estradas, que mostram quando é que a gente não quer ir mais, a gente quer evitar. E nessa história, quem são as pessoas que nós não gostaríamos que seguissem ao nosso lado? Presta atenção, se você não tá querendo, depois de uma experiência negativa, continuar do mesmo lado, da mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, pra refletir, tá? Vamos lá dar Logos? Logos é a nossa livraria cristã. Esse livro aqui, olha, é uma oportunidade maravilhosa pra você que tem filho pequeno, que tem já filho na adolescência. Como criar os filhos nesse propósito, nesse projeto divino, com flechas, literalmente, muito legal, do Luciano e da Kelly Subirá. Você encontra no Shopping Tambiá, na Livraria Logos, tá? A Livraria Logos fica no segundo piso. Se você quiser comprar sem sair de casa, o telefone aqui no Rodapé, pra você entrar em contato com as meninas e receber o livro aí na sua casa. Eles acertam o pagamento, faz tudo certinho, fechado. E segue nas redes sociais, Logos, arroba Logos Crista, que é cristã sem acento.